Bom, em primeiro lugar a gente tinha o objetivo de classificação. Eu sei que a gente, a torcida quer desempenho, a imprensa pede desempenho, mas o cara que mais pede desempenho sou eu. E me incomoda o fato da equipe não estar tendo desempenho 90 minutos na partida inteira. Mas assim como na Copa Nordeste, quando você está num clube que nem o ABC, que é um clube que cumpre rigorosamente em dia com as suas obrigações e vem de um rebaixamento, é muito importante que a gente conseguisse a classificação para a Copa Nordeste, e a gente conseguiu, e a classificação na Copa do Brasil agora, na primeira fase, a gente conseguiu. Era o objetivo. Falei para os atletas, a gente tem que ganhar hoje, a gente tem que classificar. Independente de jogar do bem ou mal, a gente precisava classificar e a gente conseguiu a classificação. Mas falar do jogo, primeiro tempo ruim, ruim não, muito ruim. Sim, responsabilidade minha, minha estratégia não deu certo. Individualmente não estávamos bem, mas quando acontece uma coisa errada, se não deu certo, a estratégia e a responsabilidade é minha. A gente fez alterações na equipe e não deu certo. A gente não teve controle do jogo. Não, a gente não teve em nenhum momento controle do jogo no primeiro tempo. fomos totalmente envolvidos pela equipe do 13. Talvez um placar justo no primeiro tempo seria 3x1 para o 13. Eu diria, com todas as letras, assim, eles mereceram fazer dois, três gols. A gente teve uma chance só no final do jogo, só no final do primeiro tempo, uma chance clara. Então, assim, quando acontecem esses percalços, eu tenho que assumir a responsabilidade. E, mesmo que os atletas individualmente não estávamos bem, a gente não conseguiu competir com o time do 13, a gente não conseguiu jogar. A gente veio para o segundo tempo e aí a minha obrigação é corrigir. Acredito que eu consegui fazer as correções, as trocas deram certo, a gente mudou um pouco a maneira de jogar, a gente povoou mais o meio campo, a gente colocou, bem claro, uma trinca, mesmo o Jardel não sendo no volante, o Jardel jogou com essa trinca e o Alisson mais por dentro. Então, a gente quase não teve um atacante pela esquerda, que é a estratégia nossa. Já que a gente não estava conseguindo marcar a equipe do 13, eu falei para eles, então, já que a gente não estava conseguindo marcar, vamos tentar jogar. E a gente conseguiu, de certa forma, jogar. Melhoramos muito, melhoramos muito na segunda etapa. E aí, o que eu disse lá no primeiro tempo, que poderia talvez ser 3x1 para o 13, eu diria que no segundo tempo poderia ter sido 3x1 para o ABC. E, assim, eu assumo a responsabilidade do primeiro tempo pelo mau desempenho e o segundo tempo é o mérito dos atletas. Porque a gente dá as ideias, a gente muda o sistema. O sistema que a gente jogou agora no segundo tempo, a gente treinou só, vou dizer para vocês, treinamos 15 minutos com o Alisson por dentro, porque a gente não tem tempo para treinar. E no treino não deu certo, a verdade é essa, que era quase um losango por dentro, apesar que o Alisson, depois que faz o gol, ele tem que voltar a marcar ao lado esquerdo e ele não consegue mais jogar por dentro. Mas a evolução foi o gritante no segundo tempo, mérito dos atletas que compram a ideia, mérito dos atletas que conseguiram esse resultado e estou muito feliz pela classificação. O Pedro falou sobre você falar sobre o Alisson, né? É um ídolo do clube, mais uma vez quando a coisa aperta, ele vai lá, decide, faz o gol da classificação. É um jogador que, com a história que tem no clube, é impossível não tê-lo no elenco, né? Por isso que ele está no elenco, né? E aí são decisões que eu preciso tomar. A gente sofreu muito no jogo contra o Vitória, lá, apesar de ter feito um jogo bom, e foi uma opção que a gente teve de ter mais velocidade. E é o que eu falei na pergunta anterior do Rodrigo. A gente não conseguiu. Então, assim, a responsabilidade do erro no primeiro tempo ela é minha. Porque eu acreditei que a gente ia ser muito atacado pelo treino, como a gente foi, mas que a gente teria os escapes pelos lados, né? O Daniel na função dele, que é pelo lado, e o Juan pelo outro lado. Não é que o Daniel estava mal ou que o Juan estava mal. A equipe inteira, num contexto, estava mal. E, assim, a gente... A questão do Alisson é um ídolo do clube, é um jogador que não fala muito, e por alguns jogos ele foi o capitão da equipe. Mas eu acredito esse gol dele, não só a história que ele tem, a qualidade que ele tem, mas a postura que ele teve durante a semana. Eu confesso que tirar o Alisson do time não tem problema, eu tiro qualquer jogador. Enquanto eu for treinador da BC, quem escala o time sou eu. Eu tive a decisão de tirar o Alisson, só que a postura dele na semana foi fantástica. Falei no final do jogo. Treinou mais, dificultou muito para o time de cima, tanto que a nossa estratégia, a gente estava em cheque se a gente botava ou não, porque o Alisson treinando numa função de meia na equipe de baixo, ele dificultou muito para o time de Estouar. Não reclamou, não fez cara feia, treinou forte, foi recompensado. Por isso, por isso, que ele é um ídolo do clube. O Lacerda foi observado que, novamente, a primeira etapa abaixo, a segunda etapa... Inverteu, né? Inverteu. Mas eu vou além, né? Você acha que, de repente, alguns jogadores sentiram a partida, para que, de repente, as atuações fossem observadas que o Trein se tivesse dormindo, tivesse ali controle no primeiro tempo. E, de repente, quais as alterações que você fez na segunda etapa o time foi diferente, inclusive, competido? Sentir o jogo, não posso falar. Até porque a gente não sabe o sentimento do atleta. Assim, não acho. Porque se a gente olhar o nosso time que iniciou a partida, só jogador experiente. Aí vocês vão me dizer, mas tem o Anderson. Mas e a partida que o Anderson fez contra o Vitória? Qual o jogo? Claro que aqui tem um peso, mas um jogador que joga o que o Anderson jogou contra o Vitória, apesar de ter 19 anos, não... São seres humanos, né? A gente tem dias que eles vão estar bem, tem dias que eles vão estar mal, tem dias que eles sentem. Assim, muita imposição da equipe do 13. Muita imposição da equipe do 13. Hoje a gente inverteu, né? A gente jogou muito mal. Só que, na minha opinião, foi a pior atuação. Eu cheguei a dizer pra comissão técnico, foi a pior atuação de um time que eu comando em quase cinco anos como treinador. Time apático, a gente não conseguiu jogar, a gente não conseguiu construir. Eu poderia estar aqui até... Classificamos, né? Mas não, não. Eu gosto de ser sincero, o time foi muito mal no primeiro tempo. Só que não passa só por... Não passa só pelos jogadores sentirem ou estarem no dia mau. Passa por mim. E eu assumo, eu tô aqui, eu não tenho problema. Errei na estratégia. Mas também acertei na estratégia do segundo tempo. Só que o que pesa mais? O que pesa mais é os jogadores. Eu acertei na estratégia de mudar de povoar o meio campo no segundo tempo, mas se os jogadores não quisessem fazer, eles não iriam fazer. Só que assim, o grupo tá de parabéns. Dizer pro torcedor que, pra quem vive nosso dia a dia ali, é um grupo trabalhador, é um grupo focado, é um grupo que quer muito. Às vezes falta uma questão, uma qualidade, um capricho maior, mas eu só tenho que elogiar esse grupo aí e a gente tem que evoluir muito. Só que tem uma coisa que o Jardel colocou bem, uma coisa muito importante. O Souza hoje eliminou o Cruzeiro, né? Eliminou o Cruzeiro. A gente jogou 12 partidas no ano, eu acho. São 12? Décima segunda, com dois amistosos. Vocês podem até me dizer assim, ah, mas alguns times do campeonato estadual são mais, nível mais baixo. Mas o Cruzeiro perdeu pro Souza. A gente jogou 12 partidas, a gente perdeu um jogo só. E eu concordo quando vocês me falam que o time não tá jogando bem. Então assim, a gente perdeu pra uma equipe, a gente perdeu um jogo só pro Vitória, só pro Vitória, que venceu o Bahia. E hoje o Bahia, eu acredito que seja o maior investimento do Nordeste, né? E a gente perdeu só pro Vitória. E não tá bom. E eu concordo que não tá bom. Não tô aqui, e não tô aqui dizendo que vocês estão errados. Eu realmente acho que não tá bom. Mas que bom que em 12 partidas a gente perdeu só uma. Prova que se eu conseguir fazer esse time evoluir, se esse time conseguir ter mais desempenho, a gente vai ter coisa boa durante o ano. Professor, vocês vieram até a companhia grande com um tabu positivo, né? De 14 anos, que o 13 não venceu a BC. Vocês se planejaram, vocês focaram pensando nesse tabu ou números não interessados nesse tempo? Não, números não entram, né? A única coisa que a gente tem que sempre levar em conta é, e até foi o presidente, uma conversa que eu tive com o presidente, a gente sempre conversa muito antes, durante a semana, e ele sempre me colocou que existe uma rivalidade e também que a torcida do ABC viria pro jogo. E aí a gente teve aí três horas e meia de viagem, quatro horas de viagem, e aí veio o torcedor vindo aqui, fazendo, cantando. Teve momentos aqui que a torcida do ABC, não sei quantas pessoas assistiram o jogo hoje, mas teve momentos que a torcida do ABC conseguiu ofuscar todo o estádio, né? Então isso que nos motiva, né? Essa questão de números, de tabu, não entra em campo, né? O foi mais é isso aí, dar uma resposta pro torcedor, que eu sei que o torcedor... A gente ainda paga um pouco pelo que aconteceu no ano passado, e que não tem problema, faz parte do processo, mas a gente precisava dar essa classificação pro torcedor que veio lá de Natal até aqui pra nos acompanhar. Professor, qual foi o que é a melhor que a gente ensinou a ver ao final do projeto, né? Pra entender o que é que ele não tá funcionando, a gente teve uma atuação com a parte que não foi. As mudanças que foram feitas, do meio pra frente, das amarradas, que não são as mudanças, mas eu te explico um pouco, você tá me entendendo que o ponto fraco da pessoa tava sendo a ausência da marcação no primeiro peso de ataque, ou por aí a sua aventura? Por aí, por aí. A nossa única dúvida, antes de acabar, já os 40, eu e o João já começamos a conversar sobre a estratégia, porque é muito rápido, né? Eu não sei se a gente não voltou até atrasado, mas a gente começou a perceber algumas coisas. A gente treinou uma equipe, se a gente estivesse perdendo o jogo, nós treinamos uma equipe com o Valfrido, com o Jardel fazendo o segundo homem de meio campo, com o Alisson, como meia, como meia, com dois jogadores abertos pelos lados, com o Esquilo e com o Juan e Daniel por dentro. No primeiro momento, quando a gente toma o gol e vai passando o primeiro tempo, a nossa ideia inicial era fazer isso, que a gente treinou. Só que conversando com o João, o que a gente percebeu? Nós íamos, com a bola, nós íamos conseguir jogar. Talvez até mais do que a gente jogou no segundo tempo. Só que o nosso grande problema no primeiro tempo, além de não jogar, foi questão de marcação e intensidade. E aí, se eu coloco esse time, nós teríamos o Valfrido, que a gente sabia que não completaria os 90 minutos, que está voltando, o Jardel, que não é um jogador de intensidade, e o Alisson, que também não é de intensidade. Então, naquele momento, a gente faz a leitura e entende o quê? A gente precisa jogar, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder intensidade. Por isso que a gente escolhe o Amaral. é porque o Amaral é um jogador de intensidade que deu uma oscilada nos últimos jogos, mas o Amaral entra no jogo e eu digo assim, o Alisson, ele entra, faz o gol, decide, o Esquilo entra, vai bem de novo, mas quem mudou o time foi o Amaral. Por quê? Porque a gente conseguiu ter mais qualidade com o Alisson e com o Esquilo, só que o Amaral deu a consistência que estava faltando. A gente não estava conseguindo roubar a bola. Prova que o Amaral tomou um cartão com cinco minutos, bem rapidinho, e mesmo assim continuou competindo, 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 porque o futebol de hoje não é só jogar. O futebol de hoje não é só jogar e não é só marcar. Tem que ter esse equilíbrio. Então, assim, a gente voltou para o intervalo sem pensar no Amaral. Era montar o time que a gente treinou. mas quando o Matheus desce lá de cima porque ele traz as imagens e uma das coisas que o Matheus fala não teve competitividade, a gente decide colocar o Amaral e graças a Deus todas as trocas deram certo, mas costumo dizer, a nossa função é essa. O mérito é dos atletas porque é eles que lá dentro decidem. O que é isso?